A minha alma canta em Teu louvor, porque eu nasci pra Te adorar O melhor de mim, meu Rei, a Ti vou consagrar Sei que Tu estás neste lugar Faz Teu santuário em mim, que o mundo possa ver Os frutos do Espírito em meu ser O vento do Espírito sopra sobre nós Reacende as brasas do altar O vento do Espírito sopra sobre nós O vento do Espírito de Deus A minha alma canta em Teu louvor Porque eu nasci pra Te adorar O melhor de mim, meu Rei, a Ti vou consagrar Sei que Tu estás neste lugar Faz Teu santuário em mim, que o mundo possa ver Os frutos do Espírito em meu ser O vento do Espírito sopra sobre nós Reacende as brasas do altar O vento do Espírito sopra sobre nós O vento do Espírito de Deus O vento do Espírito de Deus O vento do Espírito de Deus O vento do Espírito sopra sobre nós 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 Amém. Amém.